Música É, já está ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que estou me preparando Enquanto você está indo, eu estou voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói em mim, o esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de qual Se tá me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói em mim, o esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando Deus tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Ainda não me arrumou Eu sei de agora Eu estou que...